Nesse fim de semana, pais, mães e trabalhadores de todo o Brasil foram às ruas para dizer que não aguentam mais a forma ditatorial que alguns governantes estão conduzindo suas regiões como se eles fossem donos dos cidadãos que ali residem. Lockdown mata. A preocupação do governo Bolsonaro sempre foi salvar vidas e empregos. Os ministros e a equipe econômica sobre o comando do ministro Paulo Guedes estão trabalhando diariamente para não deixar nenhum brasileiro para trás. Seja com ações para a preservação do emprego e da renda ou o repasse de bilhões para apoiar a saúde dos estados. Foi Deus quem escolheu Jair Messias Bolsonaro para governar o Brasil, organizar o país e resgatar valores conservadores tão esquecidos por governos anteriores. Então orem pelo presidente e confiem nesse homem que quer um povo livre e com dignidade. Hoje, Deus, família e Brasil são prioridades para um governo que é liberal na economia e conservador nos custos. Deputada estadual, Clarissa Tércio.